Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Bola, dessa vez aqui eu vim trazer com vocês mais um vídeo do canal, beleza? Dessa vez aqui cara, eu vim trazer com vocês o primeiro episódio aí da série Dias de Férias, beleza? Que no caso foi tá acontecendo obviamente durante as férias aí E aquela série que eu tinha anunciado pra vocês há dois dias atrás aí, ok? Bom, então no caso aqui é o primeiro episódio cara E como eu falei pra vocês que me acompanham no Twitter pelo menos Eu falei que basicamente, eu perguntei pro pessoal Se vocês preferiam que eu começasse catando todos os itens básicos desde o começo Ou que gravasse, beleza? Porque eu prefiro realmente tá tipo só catando os itens e depois começar a gravar Porque eu acho muito chato tá catando minério, essas coisas em vídeo, beleza? Então basicamente eu catei algumas coisas aqui nessas meia hora que eu já tô aqui, beleza? Que no caso eu criei o mundo e tipo, catei os itens aqui e agora tá tudo certo, beleza? Bom, então no caso aí como vocês podem ver a paisagem aqui é bem louca E no caso essa série vai tá acontecendo durante as férias como eu falei pra vocês E cara, vamos tomar um pouquinho de cuidado só porque tem uma galinha olhando pra nós Brincadeira, tem dois creepers lá atrás, né cara? Então basicamente eu conto com o apoio de vocês cara Se vocês gostam desse tipo de série survival Deixa o seu like aí cara porque realmente vai ser bem interessante aqui A gente não tem um objetivo tão, tão interessante aí Mas no caso a gente vai tá fazendo algumas coisas durante a série aqui, beleza? Inclusive vocês podem dar dando sugestões aí, beleza cara? Bom, então basicamente é isso aí mesmo galera Deixa eu soltar esses creepers aqui pra longe Porque senão eles vão acabar ferrando nessa construção ali, né cara? Que eu quero fazer uma construção bem louca ali, meu Deus do céu O creeper tá aqui, beleza? Eu tô moscando galera, desculpem aí mesmo, beleza? Tem uns iron ali ó, acabei de ver Dá pra gente tá catando depois, né? Vou tá dando uns hits nele aqui Acho que eu não vou morrer, né cara? Talvez não Também eu spawn aqui perto, então é capaz da gente nem morrer direito, né? Opa! Vai, explode? Caraca, não explodiu galera, tem que tomar cuidado com o outro Porque o outro deve tá aqui atrás também, cara Então a gente tem que tomar cuidado Mas já conseguiu matar um, né? Vamos catar essa pólvora dele aqui também Que é bem útil também Porque depois dá pra gente fazer umas TNT bem louca aí Cara, a gente tem que ver onde ele tá, né cara? Se ele for pra longe aqui Eu nem lembro onde é que ele tava, pra falar a verdade, né? Então bora voltar ali que eu acho que já tá tranquilo, né? Como foi pra vocês, olha só que fera, mano A gente tem uma paisagem bem louca aqui Que eu quero tá construindo minha casa bem aqui, beleza? Porque é bem interessante E cara, tem esse bioma aqui com essas árvores aqui pra longe Que eu acho que vai ser bem interessante Da gente tá pegando algumas madeiras Pra gente tá basicamente construindo algumas coisas, beleza? Morreu um zumbi aqui Porque já ficou de noite uma vez aqui Então cara, é nóis E bora tá fazendo alguma coisa agora interessante, né? Vou tá fazendo o seguinte, galera Tem esses irons aqui que eu até esqueci, mano Vamos ter que assar ele primeiro Porque a gente tem que fazer algumas coisas diárias Pelo menos algum equipamento e algumas ferramentas Então bora tá colocando aqui São quantos árvores que eu tenho? Deixa eu ver, peraí 33, né cara? Deixa eu ver Ah, vai uns 10 pra cada bagulho aqui Já tá bom já, né? Não, vamos dividir só em dois, ó Então cadê o carvão aqui Vai ser 16 em um E vai ser 17 no outro Porque é assim que as contas funcionam Beleza, galera? Bom, então é isso daí mesmo, cara Tchacavral, pronto E coloca mais um Pronto, né cara? Bom, basicamente aqui a gente tem essa paisagem Como foi pra vocês E no caso, deixa eu ver se eu tenho alguma madeira aqui Pra gente já tá construindo alguma coisa É, só tenho 7 madeiras, né cara? Então, deixa eu ver se eu tenho pedra Eu tenho pedra Obviamente que eu tenho pedra, né? Então bora tá catando algumas madeiras E tem um zumbi ali, né cara? Se ele cair na água Seria uma boa pra mim matar ele Mas no caso tem água aqui perto Nossa senhora Nem precisei dar hit nele pra ele morrer, né? Bom, então no caso Confio pra vocês, ó Tem um cachorro ali Se eu tivesse osso, cara Dava pra domar ele Se eu não me engano, né? Não sei se com carne funciona Eu só tenho duas carnes Eu não vou nem arriscar, né cara? Porque, obviamente A gente pode conseguir mais carne depois E como esse bioma aqui Acho que ele deve ter mais cachorro por aí, cara Então dá pra gente estar fazendo Algumas coisas bem loucas Bora tá quebrando aqui do fundo as madeiras, né? Porque ali da frente Vai estragar a paisagem, né cara? Eu reparei isso agora Tem bastante galinha aqui também, cara Então a gente não vai ter problema aí Com comida, né? Pronto, deixa eu ver Catando mais um pouquinho aqui Enquanto assam os irons ali, ok, cara? Cara, e essas árvores aqui Elas são bem altas, né? Então tem bastante madeira Eu gosto desse estilo de madeira aqui Porque é meio escuro Meio rústico, né cara? Então bora lá Só vamos tomar cuidado Para não se perder ainda Nessa floresta, cara Porque ela é grande Vou falar pra vocês Ela é grande, hein? Cara, vocês vão ver eu dando bastante cortes Durante a gravação Porque, obviamente Tem as coisas pra dar cortes mesmo Mas no caso Tem o celular da Motorola, né cara? Então, basicamente Vai estar aparecendo algumas coisas Durante a gravação Tive que fechar meu mundo aqui Porque também o Minecraft deu pau Mas já voltamos aqui E já tem 15 áreas assadas aqui E aqui a gente já tem 14, né cara? Vamos colocar Ah, sei lá Mais uma coisinha Só pra dar um boost aqui Vamos colocar mais uma madeira Porque tem que queimar O último carvão de lá, né cara? O último carvão Tem que queimar o último iron daqui Então eu não sei se vai estar conseguindo queimar, né cara? Acho que uma madeira já é o suficiente Vamos ver Se dá pra queimar tudo, né cara? Vai dar pra queimar Legal, cara Vamos estar retirando essas fornalhas daqui, cara Ih, cadê minha picareta? Tá aqui, cara E agora a gente já tem 32 irons assados, né? Olha o bug, cara Eu tentei quebrar a fornalha Quebrou um bloco na minha frente, né? Pronto E deixa eu quebrar aqui Já que o iron já vai sair provavelmente Deixa eu ver É, saiu já Então tá tranquilo, né cara? Bom, eu peguei 38 madeiras ali Nesse bioma aqui É bem grande E tá feio, né cara? Devia ter quebrado mais lá pro fundo Deixa eu fazer o seguinte Agora A gente tem esse rio aqui E a gente tem essas montanhas Eu não sei onde é que eu faço a casa, beleza? Eu preferiria fazer dentro Dessa montanha aqui na frente desse lago Então eu acho que vai ser aqui mesmo Que nós vamos estar fazendo, beleza? É o primeiro episódio, eu sei Então no caso eu vou dar um foco mais pra uma moradia pra gente aqui Então bora lá, né cara? Deixa eu quebrar aqui na frente E tchacabral Daqui a pouco vai ficar de noite também Eu tenho que explorar um pouco mais Pra gente tá arrumando alguma cama Pra tá salvando o spawn aqui também Porque eu não salvei ainda, né cara? Porque Basicamente a gente tá Tá no segundo dia aí Então eu não tive preocupação, né? Porque a primeira noite eu acho que é bem Eu acho que é fácil, né cara? Porque é só você se esconder ali numa caverna aí E esperar amanhecer Pronto, aqui já tá tranquilo, né cara? Eu não sou muito experiente em construções não Então eu vou fazer uma casa dentro da montanha Porque essa aí é a vida, cara Mas no caso, futuramente Eu quero tá fazendo algumas construções aqui por cima, né? Bom, então vamos tá fazendo o seguinte Eu que manjo de construção aqui Agora vocês vão ver o pai em trabalho aqui, beleza cara? Deixa eu pegar aqui Vamos fazer, sei lá Oito escadas 16, tanto faz aí E agora a gente vai tá fazendo essa porta também, cara Porta Não sei qual que é essa porta não Beleza, cara Deixa eu ver aqui Pronto Pega aqui E coloca no lugar da areia 45 areias Não me perguntem pra que que eu peguei isso Ah não, foi pra fazer vidro, né cara? Eu tô moscando Bom, então agora a gente vai tá fazendo o seguinte Acompanha aqui a construção, cara Vamos tá pegando essas escadas aqui E eu não lembro como é que é, cara Tem um estilo de casa bem simples mesmo Pra gente tá fazendo Que eu não lembro agora Mas no caso a gente vai tá recriando aqui De jeito diferente Depois se for o caso Eu arrumo, beleza, cara? Ah, coloquei errado É pra colocar pra baixo, né? Então vamos lá Colocou pra baixo E aqui também E tchacavral, né cara? Bom, agora a gente vai tá colocando a porta aqui Tem que cavar um pouco mais pra trás Tem que cavar muito mais pra trás, né cara? Já diga-se de passagem aí Então no caso a gente vai tá fazendo isso daqui agora, beleza? Deixa eu ver Pronto aqui Aqui E aqui também, né cara? Eu não vou tá cavando tanto Porque a gente pode usar algumas coisas dessa montanha Pra tá ajudando nas paredes aí Pra gente ter que tá gastando tanto bloco Obviamente eu quero decorar depois Mas né cara É, fomos por partes, né cara? Ah, deixa eu ver Colocar aqui por trás E pronto Bonito, cara Bonito Olha só Meu Deus do céu Que construtor, né cara? Vamos tá fazendo o seguinte agora Vou tá colocando essa madeira aqui E aqui também Pronto E agora a gente vai tá Ahn, deixa eu ver O que a gente pode tá fazendo aqui, cara? Eu não achei Pera aí Vamos tá Deixa eu ver, cara Não sei o que eu posso tá fazendo aqui Vamos tá quebrando essa parte Opa, coloquei errado aqui Vamos tá quebrando essa parte aqui rapidão Porque eu quero colocar uma madeira ali Pra meio que fazer uma janela, né cara? Pra ficar bem interessante Obviamente tem pedra aqui Então a gente tem que arrumar isso daqui depois Não precisa ter tanta janela Porque como vai ser dentro da montanha Eu acho que eu só vou colocar a janela aqui na frente mesmo, né cara? Então eu tenho que ver se não tem nenhuma caverna lá pra dentro Porque eu acho que não vai ter Mas se tiver também já é legal Porque tem um buraco já E não preciso cavar mais, né cara? Então é isso daí, né? Caso vai ser meio que irregular pros lados Aqui ela vai ter Tipo, vai ser aqui nessa parte aqui A janela dela, né cara? Porque vai ser dois por dois E olha só Já catamos um Carvão ali, né? Pronto Deixa eu ver Aqui já tá bom E aqui a gente tem que dar dois espaços, né? E eu cavei Não era pra cavar pra trás Tanto faz, cara Eu não ia cavar pra trás Mas acabou cavando, né? Porque vamos lá Deixa eu ver Coloca mais dois aqui E cara, se vocês perceberem Que eu tô um pouquinho enrolado É porque eu não gravo muita série Como vocês sabem Pelo menos quem é inscrito E sabe que Pô, pra aparecer série aqui no canal É bem difícil mesmo Porque, sei lá cara Eu não consigo gravar geralmente Mas eu tomei coragem hoje Pra tá gravando Beleza, cara? Então bora lá Deixa eu tá quebrando aqui em cima E pronto, né cara? Deixa eu ver agora O que a gente vai tá fazendo E deixa eu colocar aqui Pronto E olha só, cara Que fera Agora a gente vai tá passando Essa madeira por aqui E vai tá fazendo A mesma coisa aqui, cara Só pra tá dando um Sei lá Um tchan aí Bem louco, né? E pronto, né cara? Se vocês ouviram também Um barulho de cachorro no fundo Me desculpem É porque o cachorro hoje Aqui tá doidão, cara Então é nóis Por que que ele tá errado aqui? Eu não sei por que que tá errado Deixa eu ver Acho que é porque Aquela tá tapando ali Deixa eu ver se tá certo aqui também Ah, não sei, cara É, eu tenho que colocar virado Pra cima, né? Porque senão Não vai ficar bonito Vai ficar feio, cara Obviamente, né? Porque ao contrário De bonito é feio Pronto Aqui também E ali também, né cara? Agora eu vou tá fazendo o seguinte Eu vou tá encerrando o episódio Por aqui Mas não se assustem Porque já tem episódio Sei lá Amanhã Ou depois de amanhã Então no caso é nóis Beleza, galera? Então basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha nos fritos Muitas coisas são férias Homem galera 70k A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar nas que são Twitter, Twitter, Facebook E é nóis Beleza, cara? Então é isso aí mesmo, galera Não se assustem Porque a série vai continuar aí E é nóis, galera Valeu E é nóis, galera? E aí Obrigado.